Olá galera, equipe chebeiros e passarinheiros do Jóia, tudo bem com vocês? Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo aqui esse vídeo, tô aqui com a camiseta nova, né, colherista nato, bonézinho, colherista nato no estilo, papacapim, boca de caçapa, tá lá, tá ali dentro ali o papo, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, queria falar com vocês hoje aqui um pouquinho sobre o manejo das fêmeas. O manejo das fêmeas, pessoal, ele tem que ser feito, os veteranos já sabem, de diariamente, mensalmente, semestralmente, não pode parar. O manejo das fêmeas não pode parar nunca, do macho também não, mas o das fêmeas, você não pode abandoná-las, querer tratar só na época de reprodução. A gente tá chegando no finalzinho aqui da época de reprodução, graças a Deus foi proveitosa, foi muito boa, né, eu tenho a agradecer, não vou entrar em números aqui, porque cada um julga o que é bom para si, prefiro trabalhar com menos aves e mais qualidade, em sua opinião mesmo, beleza? Então, acompanhe aí o banho nas fêmeas, essa dica top, na sequência. Acompanhe aí. Fala, galera, beleza? Vamos aqui no manejo das fêmeas. Aqui, ó, costumo sempre usar aqui o seta banho. Sempre costumo usar o seta banho. Pra que o seta banho? Tanto pra plumagem, como pra evitar parasita, piolho, esse tipo de coisa, tá joia? Os bichinhos que ficam parasitando nossos aves aí. Por quê, pessoal? Ele também tem óleo de citronela. Tanto é que ele tem um cheirinho gostoso. O citronela, ele repele naturalmente, entendeu? Já coloquei as banheirinhas aqui com o seta banho. Vou só mostrar pra vocês aqui. São 13 gotas, de 10 a 13 gotas pra 100 ml de água. Beleza? Essa aqui gosta de tomar banho, hein? Eu já coloquei aqui. O que que é ideal? Você medir naqueles copinhos de... Sabe aqueles copinhos que você consegue medir lá? 100, 200, 300, 400 ml de água? Você mede ali, faz a conta e coloca a quantidade de... a quantidade de gotas do seta banho. Beleza? Deixa a plumagem linda, deixa a plumagem brilhante. É show de bolas. Colocar pra mais uma femininha aqui. Depois tem que pegar mais ali, ainda falta. Então, pessoal... Olha lá, a femininha já vai... já vai entrar lá no banho dela. Já tem outra aqui, ó, no banho. Olha lá. Colocou, pessoal. Já cai na banheira na hora, olha lá. Acostumado, né? Banho, pessoal, é essencial pra saúde dos bichos, tanto machos como fêmeas. Principalmente a fêmea, pessoal, na época de reprodução, o seta banho ajuda muito por quê? A fêmea come muita... muita farinhada de ovo cozido, muita farinhada úmida, suja os bicos, suja as penas, suja as patinhas, entendeu? Recolhe fezes do ninho do filhote, então ela fica, vamos dizer assim, precisando tomar banho, entendeu? Claro, fêmea que tá com filhote, tem que ficar sempre de olho, né? Na hora que for colocar a banheira. Ainda mais o filhote que nunca viu uma banheira, ou o filhote que é muito bebezinho, então tem que ficar bem atento quanto a isso. Beleza? Olha lá. Colou na banheira. Tá bom? Essa aqui é a fêmea Charlotte, pessoal. Essa aqui é a Charlotte. Queria agradecer também nosso amigo Márcio Lobão aí, pelo que eu usei essa temporada, um remédio ainda mais, um medicamento ainda mais homeopático. Eu usei o que previne a mortalidade, ajudou bem, graças a Deus. E esse aqui é do aparelho digestivo. Também tem a ver com postura, com postura de ovos, tudo mais. Lembrando que homeopático não tem contraindicação. Pô, então muito obrigado, Lobão. Foi só sucesso, graças a Deus. E também com o apoio da seta, medicamentos, e remédio homeopático. Homeopático. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, galera. Tá aí, ó. Filhotinho. Devidamente anilhado, como tem que ser. Anilhado lá com... Esse aqui, pessoal, é um dos últimos da temporada, o raspinho do tacho. Outros aí, graças a Deus, já foram, já foram até transferidos. Já foram até entregues aos novos pais e mães. Olha aí, safadinho. Vira pra gente ver sua anilha. Tá na outra patinha. Vira. Olha lá, ele tá todo saliente. Vira. Olha lá, viram. Já viram. Vixe, essa é vergonha. E já tá todo, todo, olha lá. Beleza? Então, pessoal, essa dica é muito importante aí. Banho sempre é bom pra fêmea que teve filhote, que teve criação. Tem que ter também. Não pode ter, não. Beleza? Não pode deixar de ter, não. Claro, também, não pode esquecer também do banho de sol. Também é essencial aí. Já a xalote acabou de tomar o banho dela ali. Sossegada. Essa ninhada aqui foi só de um filhotinho só. Beleza? São, no seta banho, pessoal, lembrando, 10 a 13 gotinhas em 100ml de água. Mexe bem, mexe bem com uma colher e põe pra eles tomar banho. Não tem contraindicação também, não. Beleza? Daqui a pouco eu vou colocar mais uma verdurinha, um milho verde aí pra eles. Deixa eu colocar essa água aqui. Pra outra fêmea aqui. Agora, pessoal, foi no finalzinho de temporada. Os bichinhos já vão começar a entrar em muda logo, logo. Olha lá. Essa daí é a pinta branca. Já foi pro banho dela ali, com o seta banho, tranquilinha. Aquilo que eu vou acabar de limpar as gaiolas aí. Beleza? A outra ali também no banho. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí por assistir mais esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Obrigado também, Reino das Aves, por alimentar nossos passarinhos. Tá, jóia? E é isso. Tamo junto. Olha lá, olha lá. Todo mundo tomando banho. Daqui a pouco eu vou acabar de trocar alguns fundos de gaiola. Vou botar um milho verdezinho aí. Vou botar alguma verdura ou legume aí. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Abraço. Chega ao mercado a melhor forma de administrar o seu plantel de pássere e formas. Com empreendedorismo criativo e a união de experiências profissionais nas áreas de consultoria e tecnologia da informação e soluções para grandes negócios nasceu a MyBirds. O sistema é composto por quatro módulos. Gestão de aves, gestão de genotipagem, gestão de tratamento e gestão de reprodução. A MyBirds já está enquadrada de acordo com o requerimento do governo na lei que protege os dados do cliente. Com a MyBirds, todo o histórico de cada ave estará disponível a qualquer hora. Acessando a página da web em seu computador, notebook, tablet ou celular, você irá dispor de forma simples e intuitiva de todo o modelo organizacional do seu plantel. MyBirds. A melhor solução de gestão para o seu plantel na palma da sua mão. Atrasa Aplausos Aplausos Aplausos